Você que ouviu a palavra do bom Deus E quer abandonar agora os pecados seus Ore comigo esta humilde oração E de agora em diante você será meu irmão Vem Senhor habitar em meu ser Venha o Filho de Deus comigo viver Transformai o meu pobre coração Venha fazer de mim um sincero cristão Se ouve agora lá no céu um alegre clamor São os anjos em festa louvando a Jesus o Senhor Por essa alma que se achava perdida Mas pelo sangue de Cristo ela está reunida Seu caminho agora é de luz Porque você aceitou ao bondoso Jesus Com certeza agora já tem preparada Junto com os anjos no céu a sua morada Seu caminho agora é de luz Seu caminho agora é de luz